Bom dia pessoal, mais um vídeo para vocês. Hoje vou mostrar a Black Prince da sogra. Olha como ela está linda. Ela fica no sol de noite, noite e dia. Pega o sol o dia inteiro. Aqui é onde ela está. Ela está com três hastes, mais duas hastes. Está enorme e tem umas florzinhas, coisa mais linda. Aí tem uma outra pequenininha aqui não. Mas olha como que está. Muito lindo. Olha só, vou tentar juntar aqui as duas hastes. Olha só. Que lindo. Olha aqui, abri todos os botõezinhos vermelhos na flor bem escura. Que lindo que ela está. Olha, gente. Olha. E saiu na haste um monte de folhinha marronzinha. Está vendo? Olha só. A haste inteira está com esse monte de folhinha também. Marronzinha. Olha só que lindo que ela está. Olha só. Olha. Que coisa mais linda. Está vendo que linda? E aqui tem outra haste, mas ainda não abriu nada, não cresceu, mas ainda não. Mas está muito linda. Aqui no sol o dia inteiro. Peguei ela de longe, olha. Olha só. Que lindo. Muito lindo, né? Essa é a da sogra. Está uma gracinha, né? E a flor de outubro dela também agora, olha só. Voltou a florir. Olha. Que lindo. Vermelha que ela tem. Ela me deu uma muda, aquela que caiu. Mas olha. Olha só os botõezinhos para abrir. Aqui tem outra. Que lindinho, gente. Muito meigo, né? Olha só. Vou mostrar algumas da sogra para vocês. Olha. Olha o pátio pinch dela. Aí a gente tem aqui dentro de uma garrafa um aênio. Que lindo. Aqui, olha. Ali eu tenho a orelhinha do Mickey. Olha a black dela. Que lindo. Olha. Muito lindo, né? Muito meigos. Olha. Mais uma folheagem. Olha só essa daqui também, ó. Aqui está até com florzinha. Aquele cactus dela. Olha a gavoids. Que linda que ela está também. Fica no sol aqui o dia inteiro. Bate só aqui nessa parte o dia inteiro. Tem um cactus aqui para a gente. É o azul. Ó. Temos várias palmas. Essa palma aqui cresce. Tudo quanto é por ladinho tem uma haste. Ó. Muito lindinho isso. Muito, 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 muito. Olha a outra aí, viu? Olha. Olha essa daqui. Olha. Aqui. Essa aqui é a flor de... De maio. Acho que essa aqui é de maio. Ou não. É de outubro também. Olha. Também já está. Vai nascer mais alguma coisinha na ponta. E a frade. Coroa de frade é boa, hein? Nasce e cai. Semente, abre florzinha. Mas ele tem horário. Não é assim em qualquer horário, não. Ó o beijinho. A calanchói. Olha só. A patinha de urso. A tomentosa. Olha só essa bacia que ela tem com o colarzinho de rubi, gente. Olha o monte que tem aqui dentro. Olha como que ele está. Lindo. A mãezinha de mil. Ela colocou em outro vaso. Só uma mudinha. Como cresceu. Olha só. Que lindo. Aí aqui dentro tem, ó. Tem uns perdidos. Tem dois cactos ali dentro também. A gilva. Uma outra gilva. A mcdougue. Olha só que linda. Olha aqui. Muito exuberante. Tá grande. As plantas dela cresceram muito, 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 muito. Ó o outro dedinho. Olha. Algumas folhades aqui. Outra maisinha de mil ali. E uma florzinha só aqui, ó. Da paraguaia. Paraguaiense. Olha. Que coisa mais linda que está a paraguaiense da minha sogra. Olha. Isso aqui é um vaso que ela tem. Aqui embaixo, olha como a mãozinha dela é boa. Tudo que planta, pega com a beleza. Olha só o outro vaso. E já tem um monte de mudinhas. Olha só. Olha. As mudicas. Olha que coisa mais linda. Aí. Tem esse aqui que eu tinha mostrado. Tem aquele ali também, ó. Que lindo. Que tá. Essa aqui é a flor de maio dela, ó. Esse aqui acho que só em maio. Agora do ano que vem, 2018. Agora não vai sair nada, não. Olha a mãozinha de mil. Olha só. A bordinha da folha. Que lindinho. Cheio, 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 cheio. De filhotinhas. É só colher por na terra que nasce. Olha. Que lindos. Gente, o vídeo de hoje era só pra mostrar a Black Prince da sogra com flores. Acabei mostrando outras. Mas no outro período eu quero mostrar de novo o quintal da sogra. Tá? Quem gostou dá um like, curta, comente e compartilhe. Beijo a todos. O que é que é isso? Tchau. Tchau. Tchau.